Meio que, na real, acho que rap é um negócio de uma libertação. Eu era um moleque e me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também e colar comigo. E nós tudo, aprendendo com os outros, me inspirou bastante. E aí, rapaziada, todo mundo animado, já tá todo mundo em casa. É a Batalha do Vale, se é Londrina, Paraná, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. É a Batalha do Vale, se é Londrina, Paraná, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Quero ver, quero ver. O que vai escorrer? Sanque! E o que vai escorrer? Sanque! Ya, 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 oh, 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 oh. O beat é calmo, mas não dá nada, eu falo a verdade. Não vai mudar o fato de eu mandar a criatividade. Eu tô fazendo aquilo, acompanhando tudo, né mano? Cê sabe, vamo ver se aqui cê tá identificando. Ai, aduncinho, vou te falar uma verdade. Moleque, desse jeito, você é a maior humildade. Mas deixa eu te falar aqui a realidade. Cê vai pro nacional, mas tu assura na bagagem Tipo assim, tipo assim A justiça é da hora, é humildade nesse jogo Mas cê veio pra batalha, opa, baba, meu ovo Eu tô fazendo essa rima, mano, aqui É batalha, eu não vou perdoar nenhum MC Tá ligado, mano, aqui é uma satisfação Mas eu não vi que paga poupa, nenhum vacilão E você tá ligado que eu mando free Aí a Dilcio tá ligado que ela é de nada É isso mesmo, na moral Cê veio até citando uns papos de nacional É isso mesmo que eu vou te falar Independente do que fala, o que resta é acreditar E acreditar, é desse jeito eu mando Você pode falar que eu tô improvisando Aí, moleque, eu não vou repetir Eu tô acreditando no meu sonho que é virar MC É, mano, antes de tudo, acredite no seu sonho O que vocês querem ver? Sangue! São dois MCs próximos, bang, bang O que vocês querem ver? Sangue! Aê, moleque, eu mais o tempo inteiro Aqui é muito louco, eu tô ligado, eu tô ligeiro Tô nervoso pra caralho, se liga, meu parceiro Mas pra mim vira MC, eu vou te matar aqui primeiro Ah, é isso mesmo, tem que ter marra Cê sabe, mano, eu tô rimando com garra Tem que ser MC, moleque, pra inspirar Independente do que acontecer Tem que fazer, vou lembrar Pode pá, eu vou te dizer Moleque, cê tá ligado, que esse é o proceder Mas deixa eu te falar uma coisinha, pode pá Eu não ligo de perder, nem de ganhar, mas de participar Só de participar aqui na batida Não ligo se perder, perder faz parte da vida É isso, eu tô falando na parada Se já a gente não aprender a vencer Do que que vai valer a caminhada? Oi, pode pá, eu vou falar agora É desse jeito, moleque, que eu vou contando a minha história É desse jeito, tá ligado, respeito pra trajetória Mas com as derrotas que eu transformo em budora Ah, é isso mesmo, né, meu mano? Cê sabe, eu tô fazendo hip hop Sempre que eu tô acrescentando É isso mesmo, aqui na trajetória Igual chorão, sempre vai ter ideias de luz E já de glória Queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó Não desiste não, que aí é difícil pra caralho Todo mundo sabe que é correria, mano Nada é fácil, mas vamos correr atrás Só todas as batalhas, todos os artistas de rua aí Todos os poetas, todo mundo que tá aí Nesse corre, vamos que vamos A luta não para Fé Fé